E aí meus amigos, estamos mais aqui, uma vez aqui, é município de Público, meu nome é do sítio aqui amigo? Sítio Bom Jardim, sítio Bom Jardim, vou apresentar para vocês aqui ó, uma hectare aqui no preço, terra toda macia, no furaco aqui da poça né amigo? É. A partir de quanto metro amigo aqui dá? De 100, cegulé. A partir de 100 metros né? Olha, vai ter lá meus amigos, o terreno ó, é uma hectare viu? Perto daquela casa né? E volta, voltei aqui na autoestranha, vou mostrar aqui para vocês ó. 14km para a cidade de Impubi, Impubi Pernambuco meus amigos, onde aqui, terra boa, terra toda macia certo? Essa semana a pegada é aqui, vocês estavam procurando terra boa com água rasa, que nós temos viu? Dá 6km para a cidade de... o distrito né? Serra Branca. Dá uns 50km meus amigos, para a cidade de Araripina. Vou botar aqui no canto para mostrar para vocês viu? Todo cercado amigo? É, todo cercado. Todo cercadozinho ó. O precinho aqui para vender rápido, R$15.000. Vou deixar o contato aí na descrição, fixado no topo, no primeiro comentário. Caso você interesse. Essa aqui é só o terreno meus amigos, não tem muito o que mostrar, que nem eu falo para vocês. Mas você vê que é umas terras boas, certo? Dá muito milho né amigo, eu estou vendo aqui ó, o rapaz tirou um milho aí ó, bem localizada. Onde tem várias chacras, esse aqui vizinho é para vender também. Esse aqui ó, bem legal o terreno viu? Olha, pega lá naquele pezinho de pau né? É. Naquele pé de ninho verde. Aí tem a estrada lá né amigo? É a saída. É a saída né? A estrada é só para pegar a estrada principal lá ó. Vai lá naquele zaca ali ó. Energia né? Energia para ser dentro ó. Bem legal viu? Serra Branca meus amigos. Você pode estar fazendo sua chacrazinha, seu sítio. Topado de bom. Como eu falei para vocês, aqui é a região pessoal planta muita hortaliça. Bem legal. Essa rocinha ali é do feijão de pau do vizinho né? É. Andu. Os amigos já conhecem, o que eu falo feijão de pau é o andu. Você pode ver que é umas terras boas, as terras dos vizinhos. Tudo que plantar dá. As terras maravilhosas. A terra toda macia. Show de terreno viu? É quantos fios amiga ela todinha? Três fios ou é quatro? Quatro. Quatro fios de arame né? Pode ver umas terras bem boas meus amigos ó. Vou mostrar aqui do vizinho aqui ó. Que é uma da farra extrema. Aquela dessa vai ter lá no acalipro que eu mostrei para vocês ó. Aí sobe até que eu unir um lá ó. E vem para cá. Dá um Lzinho ali? É meu, o acalipro lá. Para cá? É um para outro, é. Já dá um L para cá né? E aqui é a roça do vizinho ó. O feijão de pau que eu tanto falo. Vocês ó. Mas está bonito ó. Fulorando, pegando carga no sério mesmo ó. É desse ano né amiga isso aqui? É. Novinho ó. É isso aí meus amigos. Sem interessar o terreno. Terreno bom, bem localizado. É bom de se plantar né? Criar. Caso você queira fazer sua chácara. Porcurar o Wilson Sousa. Ligar aí, entrar em contato com a gente. Que a gente faz negócio certo. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se liga aí no canal. Vamos ter vídeos topados de bom.